Tirando agora algumas dúvidas sobre o concurso da Polícia Civil do Estado do Piauí. Dúvidas recorrentes, nossos alunos perguntam, perguntam, e eu fiz aqui uma junção das principais dúvidas para vocês. Então, de forma bem rápida, vai ter concurso da Polícia Civil do Estado do Piauí, professor? Vai sim! Inclusive, já foi até confirmado pelo governador do Estado do Piauí, como você pode ver aqui nesse vídeo aqui do lado. Você, como você, vai ter concurso da Polícia Civil no próximo ano. Além disso, além desse vídeo que você acabou de ver, já tínhamos um pedido para que fosse realizado o concurso da Polícia Civil do Piauí desde 2022, só que em 2022 era só para um cargo. E agora vem esse super concurso em 2025 para os cargos que o governador acabou de falar. Então, para você que vai fazer o concurso para a gente, que é o que eu vou trazer aqui para vocês de maneira minuciosa, você precisa do nível superior de escolaridade, pode ser tecnólogo, bacharelado, licenciatura, não importa, qualquer nível superior de escolaridade. Você tem que ter no mínimo 18 anos, mas não tem idade máxima, só tem idade mínima. Então, tem a partir de 18 anos, você pode fazer. Não tem também mais, pessoal, aquilo que tinha no concurso anterior, que é o limite mínimo de altura. Então, ainda que você seja baixinha, seja baixinho, você vai conseguir fazer esse concurso tranquilamente. Isso aí, para quem era baixinho, para quem é baixinho, esse critério de altura é o terror. Está certo? Então, você já fica tranquilo quanto a isso. Professor, quantidade de vagas, o que é que o senhor acredita que vem aí de vagas? Olha, não dá para a gente simplesmente chutar a quantidade de vagas, já que o governador, o secretário, não disse ainda exatamente quantas vagas virão, certo? Para esse concurso. Mas eu acredito que pelo menos 400 vagas para a gente, tendo a perspectiva da quantidade de vagas de vagas ofertadas agora para a polícia penal, e a proporção entre a quantidade de policiais penais e policiais civis. Nós temos muito mais policiais civis do que policiais penais. Então, proporcionalmente, eu acredito que pelo menos 400 vagas para a gente da Polícia Civil do Estado do Piauí. Está bom? Professor, e quais são as disciplinas que vão cair nesse concurso da Polícia Civil para a gente? Ó, essas disciplinas aqui do lado, certo? Possa ser, pode ser, que o edital traga outras disciplinas, como, por exemplo, estatística, como, por exemplo, contabilidade, certo? E aí, a gente vai estar preparado para isso também. O mais importante agora é você pegar o edital anterior, dentro do que foi cobrado, acrescentar, é claro, as disciplinas obrigatórias, e também já pode dar uma vista aí, o que a gente está fazendo, nas disciplinas tendência, tá? Ou seja, aquelas tendências que os editais de polícia civis estão trazendo agora, como, por exemplo, contabilidade. Contabilidade, contabilidade aí está sendo uma febre em todos os concursos, carreiras policiais para a gente, tá? Para a maioria deles, o edital está trazendo aí também contabilidade, beleza? Então, falamos de escolaridade, falamos de previsão de quantidade de vagas, na minha opinião, falamos de quando o edital pode vir, o edital pode chegar aí, bater na sua porta, certo? Vamos falar agora do TAF. O TAF passado do concurso de 2018 é esse aqui que a gente está vendo aqui do lado. Professor, pode mudar? Pode acrescentar um ou outro exercício? Pode. Mas olha, se preocupe agora com o TAF, certo? Por quê? Se preocupe em ter uma rotina saudável para a sua vida, de exercício físico, alimentação. Agora, o TAF, você tendo essa rotina saudável, praticando exercício, você consegue treinar, ter tempo para treinar para o TAF, tá? Assim que lance o edital. Ainda que venha um exercício novo, um exercício que você não tem o costume de fazer, certo? Beleza? Então, fica tranquilo aí quanto ao TAF. Galera, agora muita gente pergunta da remuneração. Olha, a remuneração da Polícia Civil do Estado do Piauí, a remuneração base, ou seja, o subsídio, né? Porque remuneração é tudo. Mas o subsídio ou subsídio, ele está na mesma proporção da classe inicial da Polícia Penal também, certo? Que hoje está por volta aí de 6.700, né? Mais ou menos isso com esse aumento que teve agora de 5%. Então, pessoal, é uma excelente, é uma excelente remuneração base, né? Um subsídio para a carreira inicial. E aí você tem também alguns adicionais dentro da atividade policial civil, certo? Então, com os adicionais, com os descontos, você vai ficar mais ou menos nessa faixa da remuneração base, do salário base, certo? Então, dá para viver, né? Dá para começar aí na carreira inicial, dá para passar com esse valor, tá certo? Eu tenho certeza. E aí você tem a carreira toda planejada. Então, você começa com agente terceira classe e aí você sobe para a segunda, sobe para a primeira e classe especial no final da carreira, certo? Além disso, você pode trabalhar em escala de plantão de 24 horas por 72 de folga ou você pode trabalhar também no expediente, tá? Você trabalha durante o expediente no serviço administrativo, beleza? Ou outras funções também que existem dentro da Polícia Civil do Piauí. Olha, esse é um super concurso. O último concurso para a gente, perito e delegado, foi em 2018. Então, estamos aí com seis anos sem concurso. Pode ter certeza que você, começando a estudar agora, começando a se dedicar agora, você tem chance de ser aprovado. Agora, você não pode deixar para depois, para as vésperas da prova, querer fazer uma preparação meteórica, fazer uma preparação relâmpago. estude de verdade, comece a se preparar para esse super concurso, beleza? Nós aqui do GD Concurso, fizemos muitos aprovados agora no concurso da Polícia Penal do Piauí. Você pode ver aí nossos resultados, onde a gente deixa fixo aí no Instagram, certo? Para você que está assistindo esse vídeo no YouTube, vai lá no Instagram, dá uma olhada, inclusive primeiro, segundo, terceiro, quarto, colocado, quinto, sexto. A gente fez realmente um excelente trabalho no concurso da Polícia Penal do Piauí. Então vem com a gente, pessoal. Te espero na maior e melhor preparação. Tamo junto!